Olha, dois veículos ficaram danificados em um acidente na Avenida Vereadora Edmundo Cardilo, sentido Bairro Centro, no início da noite de ontem. A equipe do SAMU foi acionada e compareceu ao local do acidente, mas os motoristas dos dois veículos recusaram o atendimento médico e permaneceram no endereço até a chegada da Polícia Militar. Olha lá o acidente pra você acompanhar. Foi justamente no sentido Bairro Centro, um Space Fox e um Peugeot que se envolveram nesta colisão feia. Felizmente eles não tiveram nada de grave. Para a PM, o motorista do Peugeot relatou que seguiu pela via no sentido Centro de Poços, porém, ao realizar uma manobra de ultrapassagem, não percebeu que os veículos à frente estavam parados devido ao trânsito congestionado e, por isso, ele acabou atingindo a traseira de um Space Fox. Com o impacto da pancada, esse veículo foi arremessado ao canteiro central da avenida. A motorista do Space Fox relatou à polícia que estava com o veículo parado na via devido ao trânsito quando sentiu o forte impacto e o carro sendo arrastado para cima do canteiro central na pista. Você imagina a força da batida para o carro ter sido levado ali, né? Segundo a polícia, os dois veículos ficaram bastante danificados e, por não ter condições de rodar, foram removidos da via por um autossocorro acionado pelos próprios motoristas.